Caramba, na superfície, irmão! Olha aí, galera! Cara, vocês não vão acreditar. Eu guardei a câmera, já fiz a finalização da pescaria. Diminui a isca. Eu tava usando até agora a Jump Stick 95. E eu brinquei com o Ed e falei, vou diminuir a isca pra pegar um peixe na superfície. Cara, segundo arremesso, olha esse azul, irmão! O Rabocudo! Cara, que lindo, velho! Que lindo, olha só, cara! Que peixe, cara! Nossa, eu vou fazer uma foto aqui, galera. E a gente já solta ele. Galera! Caralho! Olha aqui a Jump Stick! Perdi um. Perdi o primeiro, joguei de novo. Nossa, esse aqui não tá dando pra pegar na mão, não, rapaz! Bruto, cara! Bruto! Vamos medir isso aqui? Vamos, vamos medir! Desencarga de consciência? Vamos! Vamos medir isso aqui, galera? Saber quanto que tá chegando os peixes aqui do Taipu. Eu chuto aqui uns 47? Por aí, por aí. 47, 48. O rabo dele bem comidinho, mas vamos medir. Vamos medir e vou mostrar pra vocês. Vamos lá, galera! Vamos medir ele aqui. Olha que placa, velho! Quadrado! Boquinha fechada. Tá fechando. Abaixa aqui. Isso! Assim? Peça a boca aí. Abaixa ali. Aí. Rapaz! Tô bem de olho, hein? 47? Ó! Quase! Quase 48, hein? Se não tivesse com o rabo tudo comigo, não é 48. Peixão, cara. Peixão, hein? 47 aí. Vamos colocar 47. Não vamos gravar pra 48 não, que não precisa. É placa, menino! Peixe bonito. Vamos lá, vamos fazer a soltura dele aqui, ó. Cara, eu tinha finalizado a pescaria já. Olha só, cara. Azulão lindo de Taipu. Realmente é uma medida... Pra cá, aí, de o que que é? 50, 52? Ah, é um peixe bom, né? Um peixe cima de 45 aí já é um peixe... Bem legal, né? Vamos pra cá, já. Ah, que lindo, cara. Aí, ó. Ah, bocudão! Ah! Vai. Mais uma vez. Joga água em nós, vai. Joga água em nós. Vai. 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 Deixa eu soltar ele vai, meu. Eu não quero que ele vá ainda. Aí, ó. Vai ali, ó. Vai lá. Ah, moleque! Valeu! Show de bola! Falei que ia pegar na superfície. Amorizada, pescador que é pescador, pesca cedo. Por isso que nós estamos indo quase meio dia. Porque nós... Tava com uma preguiça hoje, rapaz. É ou não é o japonês? Com certeza, meu amigo. Você dorme muito, né? Cara, o cara acordou 9 horas da manhã. Eu fiquei interfonando pra ele, cara. Não tinha jeito dele acordar, bicho. Não tem vergonha? Mentiroso. Cheguei atrasado hoje lá. Marquemos às 6 e eu cheguei às 7. Quase. Aí foi complicado. Bom, estamos aqui no lago de Itaipu novamente. Vocês já conhecem o Eide? Fala, moçada. Tá aí. Novamente convidando o canal pra pescar na lancha aqui. Maravilha, maravilha. Eu que sou acostumado a pescar de barranco agora, pescando de lancha assim. Tá bom demais, né? Tô estreando minha GoPro A7. Espero que o estabilizador esteja funcionando. Porque tá balançando pra caramba aqui. E vamos atrás dos peixinhos aí. O lago tá bem seco, mas está saindo muito peixe. Então, vamos ver aí o que a gente consegue pegar. Beleza? Eide, manda um abraço em teu canal, Aico Pesca. É isso aí, pessoal. Sigam lá pra ver o japonês. O japonês mais louco do sul do Brasil tá aí, ó. Valeu, galera. Vamos lá. Direto na alga já. Primeiro arrumado. Temos. É um lugar que geralmente se bate peixe. É pra bater peixinho melhor, que dá pro meio. Por que se pegar peixinho pequeno? Você pega médio no meio, mas é pequeno. Aham. É um lugar que tem que pegar. É um lugar que eu não sei. É um lugar que tem que pegar. É um lugar que tem que pegar. Que lershed da matadeira. bom peixinho, bom peixinho, bonito tucunaré, galera, o Ed, um segundo antes ele falou, no meio, um lugarzinho que vai provavelmente pegar um peixinho melhor, cara, que belo amarelo já, que belo amarelo, vamos trabalhar ele aqui, vamos ver se a gente tira ele, na Killer Shade da matadeira, garoto, pula, dá teu show, olha aí, tá bem fisgado, acho que não vai ter problema, tá aqui, garoto, olha aí, ó, é, achei que era um pouco maior, deixa eu mostrar ele bem perto da câmera que ele vai aparecer maior, não, é bom, é bom peixinho já, olha que lindo, cara, olha que coloração desse amarelo, cara, nossa, que coisa mais linda, olha aqui, ó, esquinha Killer Shade da matadeira, ah, o banco tá quente, caralho, ai, 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 Killer Shade da matadeira, esquinha bem legal, vai muito bem no tucunaré e muito bem no robalo, mas casinha aí que tem um valor bem bom no mercado hoje aí, vamos mandar para a via desse bichinho, olha aí galera, lindo, tucuninha, coloração, vou mandar ele para a via, aqui no sol que é mais bonito, ui, caralho, vai cair do barco, vai papai, vai papai, vixi, tá cansado, vai, 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 foi-se embora, vamos, 120 pessoas o cara levou, olha aí, ó, na ishi, hein, aham, tucuna, aí galera, na ishi, meus amigos, não é nem curisco nem pedra, é o meio termo, uma bela isca Sinker aí, ó, aqui ó, mais um, na ishi, meus amigos, belo peixe, vamos lá, vamos soltar ele aqui, aí ó, uma garota, ó, atrás, remessa aqui, remessa aqui, vem atrás da ishi, aqui ó, cobre aqui, opa, que bom, hein, olha aí, ó, ele mesmo, cara, é bem esse amarelão, hein, falei que ele tava aqui, deve ter outro aí embaixo, aí, garoto, pra quem não tava pegando nada, tá pegando bem, hein, caraca, que lindo peixe, bonito, né, nossa, brigador, velho, peixão, hein, tira ele aí, vai lá, soltura do chão, garoto, bola, moleque, vamos lá, atrás de mais, bora, ah, foi na minha dica, né, tweet e bait, mas tu viu que ele saiu, ele não pegou na minha e foi lá e pegou na curisco, safado, olha, bonito, peixe aí, cara, Nossa, ele derrubou o coqueiro, calma, meu guri, peixe lindo, hein, caraca, todo mundo aqui é amigo, meu filho, caraca, peixão, e aí, galera, coisa linda, hein, parceiro, mais um tucuninha, eita, 3 gramas, aí, ó, que lindo tucuna, uma ischia aí, ó, uma isca sinker, ela faz um trabalho entre a pedra e a curisco, a curisco é mais leve e a pedra é mais pesada, isso aqui tá no meio termo, ideal para pescaria na meia-água, ó, uma isca show de bola, tweet bait, isca de toque, vamos fazer a soltura dele aqui, liberar o bichinho aqui, aê, tucuna, ai, 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 tá nervoso porque ainda, para filho, sossega, aí, ó, mais uma vez aqui para vocês, o bico do, ó, cheia de peixe, não pegam mais nenhuma ali? Não, meu Deus, vamos lá, galera, vai, vou tomar uma, vamos dando, meu Deus do céu, Pela primeira vez na vida eu ouço o Wade falando que eu tô pegando mais que ele, cara. Pô, uma hora tinha que dar certo pra mim, né? Tô pegando muito, velho. Hoje o homem tá com a... Calma aqui. Quem ri por último ri melhor. Saúde. Eu não pego peixe com bebe cerveja. Peixe bonito, cara, porra. Aí, galera. Engraçado. Peixe, né? Tá entrando uma frente frita. Vocês podem ver que tá começando a querer chover. Tempo virando. O peixe tá afundando. Tá bem difícil. Difícil não tá, mas na verdade nós achamos a isca que ele tá querendo comer. E a isca pode salvar a sua pescaria. Aí, ó. Perdi ele. Mas tá aqui, ó. O peixe não tá querendo barbela. Ele tá querendo tweetbait. Isca de toque. Então, ó. A ischi, a curisco, são iscas que fazem esse trabalho muito bem. E tá pegando só no toque. Não tá pegando a barbela. Então, uma isca que pode salvar a sua pescaria é uma isca que começa aqui. Então, é sempre bom tu ter uma curisco ou tu ter uma ischi na caixa. Pode salvar a tua pescaria. Beleza? Vamos atrás de mais. E se a gente tira mais um pra mostrar pra vocês. Valeu. Esse eu precisava desse momento. Então, galera. Eu vou aproveitar. Não atrapalha minha filmagem, rapá. Tô gravando aqui. Você não percebeu? Ó. Vou aproveitar aqui, ó. Pra mostrar pra vocês o trabalho. O que que seria um trabalho de tweetbait. Eu não sou um especialista nisso. Mas, tanto a curisco quanto a ischi, você arremessa. Pode deixar ela descer um pouquinho. Ela vai pro fundo. Aí você trabalha justamente com toques, ó. Deixa a linha dar uma afrouxada e faz toques. Você pode fazer toques mais longos, toques mais curtinhos, mais vigoroso, mais lento. Tudo isso são trabalhos que vão fazer a isca mudar na água, tá? Então, vocês podem ver ela chegando aí, ó. Quanto mais rigoroso, mais ela muda de sentido, ó. E isso atrai muito o peixe. Eu acho, tá? Eu vi o Nelson fazer assim e eu tô explicando também. Então, acho que é assim, beleza? Tá dando resultado desse jeito. Então, é uma estratégia de pesca aí pra vocês. Valeu, meu povo! Ah, meu guri! Olha a ergonomia do garoto. Vai, Tucuna! Abre a boca, Lazareno! Olha a cor dele! Que cor da mais linda, meu garotinho! Aí, ó. Olha aí, ó. Olha a cor desse peixe, cara. Todo camuflado. Hum, que bonito, hein? Rapaz do céu, hein? Amareloso! Olha lá, mano! É, mostra bem aí. Peixe lindo, né? Bonito peixe. A coloração dele. Ó, soltura. Vai pra vida, meu guri! Vai, bora! Acorda! Ai! Ai, japonês! Tá aí! Fala, galera! Vamos finalizar aqui a pescaria de hoje. Como vocês viram aí, foi uma boa pescaria. A gente tá com Tucuna ali, ó. Mais um na Curisco. Mais um na Isca Tweetbait. Então, a gente pegou bem hoje. Saiu bastante peixe. Não saiu na superfície, mas saiu bastante na meia-água. No caso, né? Na Streetbait. Então, é importante aí que vocês tenham esse tipo de isca na caixa. Tem... Eu tô recomendando aqui as da Luke, né? Que é o que eu uso, mas tem diversas marcas que tem esse tipo de isca aí. Então, você pode aproveitar, né? Num dia que o peixe não tá subindo tanto, uma mudança de tempo como essa, pra não perder a oportunidade... Vamos lá soltar lá. É utilizar iscas de toque. Tá pegando muito bem hoje, tá bom? Então, é isso aí. Finalizar mais uma pescaria. Seguimos aí. Hoje, agora, estamos entrando em dezembro. Vamos ver como é que vai ficar o final de ano aí. Dar uma paradinha, pescar uns roubalos, já que eu vou estar no litoral. E a gente se vê por aí. Beleza? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal do Eide. Vou deixar o link aqui embaixo. Qualquer coisa, estamos aí. Deixem suas dúvidas no comentário. E a gente vai conversando. Grande abraço. Valeu. Do Tomar Cerveja e até mais.